Beatriz Ofelia Aguirre Valdez, conhecida apenas como Beatriz Aguirre, foi uma veterana atriz mexicana que trabalhou muito tanto no teatro, TV e no cinema. Por falar nisso, Beatriz fez parte da chamada época de ouro do cinema mexicano, período onde muitos sucessos foram produzidos e várias estrelas foram lançadas. Aqui no Brasil, ela é bem lembrada pelo seu papel na novela de 2008, Cuidado com o Anjo, onde deu vida a querida vovó Marianinha. Você que é fã dela e de seus trabalhos, que acompanha sua carreira, fique por aqui e já faça a inscrição no canal porque vamos saber de fato quem foi Beatriz Aguirre. Fatos de sua carreira e de sua vida, é a causa de sua morte. Ative também aquele sininho para receber as notificações e me siga no Insta. Beatriz Aguirre, que nasceu em 1925, começou a trabalhar ainda no cinema em 1944, ou seja, quando ela era ainda bem jovenzinha. E seu primeiro filme foi La Monja Alferes, filme dirigido por Emilio Gómez Muriel. E lá Beatriz fez um papel pequeno. Porém, à medida que os anos foram avançando, novas oportunidades foram se enxergando. E isso tudo bem na época de ouro do cinema mexicano. Além de ser atriz no cinema, ela também se destacou como dubladora. Dublou várias personagens em filmes, inclusive em filmes animados, como 101 Dálmatas, em 1961. No entanto, o que poucos sabem é que antes dessa carreira no cinema, Beatriz Aguirre se preparava para trabalhar em outra área completamente diferente, a área da saúde. Isso mesmo, Beatriz chegou a cursar odontologia, mas acabou abandonando tudo isso antes de começar a trabalhar em filmes. Já nas novelas, sua estreia aconteceu em 1959, na versão original de Teresa, trama de grande sucesso que ganhou vários remakes. Na novela, Beatriz deu vida a Luísa, um dos personagens mais importantes da história. Na sua vida pessoal, Beatriz se casou com o ator e dublador Guilherme Moromano e com ele teve dois filhos, Carlos e Fabiola. Guilherme Moromano acabou falecendo em 2018, um ano antes da partida de Beatriz. Nos seus últimos anos, ela não fazia mais novelas e estava vivendo nos Estados Unidos. Beatriz teve uma parada cardiorrespiratória após uma bronquite e faleceu aos 94 anos de idade em 29 de setembro de 2019. De acordo com Fabiola, a filha de Beatriz Aguirre, sua mãe morreu mesmo de tristeza e que após a morte do marido Guilherme em 2018, ela acabou perdendo a vontade de viver e que após essa bronquite, acabou não resistindo. Fabiola, em uma entrevista, garantiu que sua mãe estava até pronta para partir e que durante o período de bronquite, ela começou a ligar para todos os seus entes queridos no México, tipo uma despedida. Fabiola, inclusive, contou que depois dessas ligações de despedida, ainda passou um mês antes dela morrer, mas que ela já estava pronta. No finalzinho da vida, Bia perdeu a fala, porém se manteve lúcida até o fim. Ela tinha o desejo de ser cremada e ter suas cinzas lançadas ao mar. No ano de 2008, ela interpretou a querida vovó Marianinha na novela Cuidado com o Anjo, personagem, que era um anjo para a netinha Tininha e ficava contando histórias para ela. Mas a última novela de Beatriz foi em 2011, Ni Contigo, Ni Sinti, onde ela deu vida a Donha Prudência. Você que é fã de Beatriz Aguirre e já assistiu novelas com ela, me conte qual é o seu personagem favorito da atriz, aquele que mais te marcou, sabe? Me diga tudo abaixo nos comentários e já compartilha o meu vídeo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal, temos muito mais do mundo mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus